Oi, gente! Em fevereiro de 2014, eu iniciei a minha transição capilar, que durou mais ou menos uns seis meses. E eu lembro que durante esse tempo de transição, a coisa mais complicada pra mim era o day after. O day after nunca dava certo, às vezes eu fazia ali algo, né, uma finalização, uma texturização que ficava incrível. Mas eu dormia e quando eu acordava, o cabelo já tava todo esticado, né, a raiz, com bastante volume e as pontas bem esticadas. E isso pra mim era uma das coisas mais chatas, assim, de cuidar, de arrumar e tal. E eu percebo muito isso em vocês também, né, minhas seguidoras que estão passando pela transição. Eu sempre recebo mensagens falando, Ana, me ajuda, o meu day after não dura na transição, o que que eu posso fazer, como resolver isso? E eu tinha algumas dicas e truques que eu fazia, coisas que me ajudavam muito e coisas que eu descobri depois também que pode te ajudar aí, tá bom? Então eu decidi reunir tudo nesse vídeo pra ajudar vocês, porque como eu sempre falo, não é fácil passar pela transição capilar, mas pode ser mais leve e é isso que eu quero fazer aqui, né, eu quero ajudar vocês de alguma forma. Então vamos lá! Ah, e isso de day after, né, de revitalizar o cabelo, de dar um jeito ali no dia seguinte, é algo que a gente precisa tanto, né, a gente sofre tanto assim na transição, que um dos vídeos mais acessados, tá até no meu canal antigo, é de quando eu tava em transição e eu tava lá revitalizando o meu cabelo. O vídeo já bateu quase 4 milhões de visualizações, então eu vejo que é algo que é uma necessidade, né, vocês querem muito dicas sobre isso, então eu realmente quero ajudar vocês de alguma forma. A primeira coisa que vocês precisam entender, a primeira dica, é que uma boa finalização faz toda a diferença pro day after. E eu sei que na transição o que a gente quer fazer é abaixar o volume da raiz que tá crescendo natural, enquanto as pontas estão esticadas, né, que acabam ficando com menos volume. Então, quando você for finalizar, tenta sempre esticar a raiz e amassar as pontas. Era o que eu fazia, sabe, já ajudava a abaixar mais o volume da raiz, dá uma forma pras pontas. Você pode até esticar, mas depois amassa muito, e aí a raiz você não amassa, só as pontas. Outra coisa que normalmente a gente não faz na nossa época de cabelo alisado, mas que quando a gente começa a transição faz toda a diferença, é ter uma touca ou uma fronha de cetim. Então você aí, minha amiga, acabou de começar a transição, já adquira a sua touca, a sua fronha de cetim, porque isso vai te ajudar muito no day after. O algodão rouba a umidade do nosso cabelo e faz com que os fios não deslizem muito bem sobre a fronha, sabe? Então acaba dando mais frizz, gerando mais atrito ali. Então você tendo uma fronha de cetim, de seda, vai ajudar, né, o seu cabelo vai deslizar melhor e vai evitar o frizz ou que os fios baguncem muito durante a noite, né, então fica a dica. Outra forma que você pode dormir com o cabelo, né, além da fronha de cetim, é fazer um rabo abacaxi. Só que, o que que acontece? O rabo abacaxi é algo que você vai ter que experimentar, você vai ter que testar e ver se vai funcionar com você, porque pode acabar marcando o seu cabelo e perdendo mais a definição, a forma ali, né? Então realmente você vai ter que experimentar. Pra algumas pessoas pode funcionar muito bem, pra outras não. A ideia do rabo abacaxi é fazer com que o seu cabelo não bagunce, não mexa muito durante a noite. Então seu cabelo fica ali preso, quietinho no rabo abacaxi. E no dia seguinte você tira esse rabo abacaxi, borrifa um pouquinho de água se for necessário e pronto, né? O cabelo já não vai ter mexido tanto durante a noite. Gente, tudo aqui eu quero que vocês experimentem, testem e me contem aqui nos comentários. Vamos trocar dica também, né? Os comentários aqui são uma forma de interação, mas uma forma da gente poder se ajudar, né? De vocês ajudarem outras meninas que também estão em transição. Outra dica é você ter sempre um spray borrifador em mão. Gente, eu fiz um vídeo aqui no canal de kit completo pra transição capilar, aquele kit, assim, sobrevivência. E o borrifador é ótimo pra você ter um bom day after, porque às vezes você não teve um bom day after. Tá, beleza, vamos aceitar que não tivemos um bom day after. O borrifador, ele vai te salvar, sabe? Você vai borrifar ali, vai dar aquela revitalizada, vai amassar com as mãos. Você pode fazer uma misturinha, já tem vídeos aqui no canal de misturinhas de umidificadores caseiros que você pode fazer. Que dão aquele up, assim, no cabelo. Já deixa ele ali na sua penteadeira, no seu guarda-roupa, no seu quarto, perto do seu espelho. Que quando você acordou o day after não tá legal, você usa e abusa do umidificador. Gente, eu usava muito na minha transição e amassava. Gente, eu amassava. Não tinha dó de amassar o meu cabelo, porque isso ia dando mais forma. E além de dar forma momentânea, né, ali no momento, ajudava a ativar a memória do cabelo. Então, aquelas pontas que lá no início da minha transição estavam completamente esticadas, mas no final da transição, elas já tinham uma forma de tanto amassar elas com as mãos. Porque o nosso cabelo, ele tem uma memória, né? Por isso que eu sempre falo que se você tá em transição e fica fazendo escova-chapa, o seu cabelo vai esticar, por mais que não tenha uma química, né? Que não tenha um produto alisante ali. Porque você tá fazendo a memória dele ficar lisa, né? Ficar esticada. Então, amassem sem fim, sem dó. Se você tá gostando das dicas, não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar as próximas. Tem várias dicas aqui no canal sobre cabelo, receitinhas caseiras, dicas de maquiagem, de beleza no geral. Então, se inscrevam, ativem as notificações. Mas se o YouTube não te notificar, a gente se encontra aqui segunda, quarta e sexta, meio-dia. Tá bom? Outra dica muito importante é o seguinte. Às vezes, ali no Day After, você vai aplicar um creme, algo ali, um produtinho, pra te dar mais uma definição, pra dar mais um tchan no cabelo. E aí, você aposta num creme que é muito pesado, ou num gel que é muito pesado. E aí, o seu cabelo vai ficando com aquele aspecto pesado. Às vezes, dá até uma falsa caspa, enfim. Por causa desse acúmulo de produto. Porque você já tá no Day After, você já tinha aplicado produto no seu cabelo pra finalizar. E aí, você vai aplicando muito produto. Então, a dica é você ter um creme que seja leve, mas que te dê uma forma, né? Que te dê uma definição. E aí, você vai ter que testar e descobrir. De todos os produtos, assim, tipo gel, geleia, que eu uso, o gel de babosa, eu acho ele bem levinho pro Day After. Mas ele dá uma definição. Tem cremes de pentear que são mais leves, mas que dão definição. Geralmente, são os que são mais voltados pro tipo 2, 3. Então, fica de olho nisso, sabe? Não pega um creme muito pesado e vai acumulando produto no seu cabelo. Porque pode dar um efeito não muito legal, tá? Então, fiquem atentas a isso também. Outra dica pro Day After, que é incrível. Às vezes, o seu Day After acordou legal. Foi aquele dia ali que você usou a francetinha, que você descobriu um truque ali que deu certo. E aí, o seu cabelo acordou. Ótimo, você não vai precisar borrifar água, não vai precisar aplicar muito produto. Mas o seu cabelo tá um pouquinho mais bagunçado. Às vezes, tem um freeze em excesso, né? Porque o nosso cabelo tem freeze, naturalmente, né? A gente sabe. E ok. Mas, às vezes, teve aquele freeze em excesso. Você pode usar um óleo reparador de pontas. Quando a gente tá na fase de escovar o cabelo, um dos poucos produtos que a gente usa é o óleo reparador. E na transição, você pode continuar usando, né? Pra te dar esse brilho a mais no Day After. Pra diminuir o freeze em excesso. Só que, quando a gente aplica no cabelo alisado, a gente aplica na mão e vai esticando, né? Enluvando o fio. Hoje em dia, se eu fizer isso no meu cabelo, enluvar, vai ficar ok. Porque eu não tô em transição mais. Já na transição, se você tá ali com uma texturização, ou se você amassou muito o cabelo. Se você vier enluvando e esticando o fio, ele vai esticar. Porque algumas partes do cabelo estão com química ainda. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar de pouquinho em pouquinho, pouca quantidade. Aplicar na mão, esquentar. E vai aplicar amassando. Gente, sempre amassando. Sempre amassando. Pronto, você vai ver que vai ajudar ali, vai dar brilho. Mas não vai esticar o fio. Ah, tá gostando das dicas? Não esquece de clicar aqui no gostei. E de me contar aqui nos comentários quais os próximos vídeos de diquinhas, assim, que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Que eu trago pra vocês. Vão me contando tudo aqui embaixo. Outra coisa pra salvar o seu Day After é usar o papel toalha ou a camiseta de algodão. Porque, às vezes, a gente fica ali borrifando água e o cabelo vai ficando muito úmido, né? E a gente quer que ele seque mais rápido. Aí, a camiseta de algodão e o papel toalha vão ajudar a fazer com que o seu cabelo seque. Mas com aquela memória ali, ó, de ondas, de cachos, enfim, daquilo que você ativou, né? Isso ajuda muito a dar mais forma. Eu fazia bastante na minha transição. Outra coisa, gente, muito importante. De nada adianta você fazer uma boa finalização, você querer que o seu Day After fique incrível, se você não tá cuidando do seu cabelo. Na transição, é uma fase que o nosso cabelo tá bem judiado, né? Que a gente passou por uma série de químicas, de alisamentos. Então, ele tá precisando de tratamento. Então, não fique esperando ter um Day After perfeito se você não cuida do seu cabelo. Faça muita hidratação, nutrição, reconstrução e cuida mesmo do seu cabelo, porque senão também não adianta querer um milagre no Day After. Eu acho que a fase da transição capilar é a fase da gente usar e abusar dos penteados. Porque a gente sabe, né? O cabelo nem sempre vai acordar legal, nem sempre o Day After vai ser perfeito. Mas o Day After perfeito pode ser um penteado, entende? Às vezes, aquele penteado que te valoriza, que te deixa linda, que valoriza o seu rosto, que te deixa confortável também. Eu acho que a vantagem do penteado é que você faz ele e fica de boa, sabe? Você não tem que ficar ajeitando o cabelo e tudo mais. Então, faça coque, prenda assim de lado, faça uma trança, coloque muitos acessórios, né? Lencinho, presilhas que estão super em alta agora, essas chiarinhas. Usa e abusa dos acessórios e dos penteados, porque eu acho que isso pode ser o seu Day After perfeito, sabe? E era assim que eu tentava encarar a transição também. Tinha dia que meu cabelo acordava legal, tinha dia que eu acordava legal. Tinha dia que não e eu não tinha tempo pra arrumar. Era aí que eu usava e abusava dos penteados e, enfim, fazia do penteado o meu Day After perfeito, entende? Ah, se você tem uma amiga que tá passando pela transição capilar ou que pensa em passar pela transição, manda o link desse vídeo pra ela, tá bom? Não esquece. E outra coisa que eu sempre comento sobre isso lá nos stories é que, às vezes, na transição, a gente se enxerga só como um cabelo. E o desafio do Day After, de ter um Day After ali que não é tão legal, te faz repensar um pouco mais sobre você. Você começa a pensar, será que eu sou só um cabelo? Porque hoje o meu cabelo não acordou legal, então o meu dia não vai ser bom só porque eu não tive um bom Day After? Entende? Começa a refletir um pouco mais sobre isso. E aí você vai percebendo que existem outras coisas em você. Você pode fazer aquela maquiagem que você gosta, passar um batom de uma cor alegre ali pra te dar uma alegria também, passar um blush pra te dar aquele ar de saúde, enfim. Você vai fazendo aquela make que você gosta, usa um acessório, coloca um colar, um brinco, coloca uma roupa que te valoriza e aí você vai olhar pra você, vai se sentir linda e vai perceber que, opa, peraí, eu não sou só um cabelo, sabe? Existem outras coisas em mim também e aí você vai perceber também o quanto de coisas boas que existe dentro de você. E o Day After na transição faz a gente também exercer tal desafio da paciência e também da esperança, sabe? Esperar, entender que é uma fase que vai passar. Pode durar seis meses, um ano, três meses, dois anos, sei lá, não sei quanto tempo vai durar a sua transição, mas vai passar. E às vezes a gente não tem paciência pra nada, sabe? A gente não consegue esperar nada e a transição é esse momento de exercício da paciência. Ter paciência com você, com quem você é, com as suas mudanças e com as pessoas que também estão ao seu redor, sabe? E a paciência, ela é um gesto de amor. E quando você ver, você vai estar aprendendo a amar também. Nessas pequenas coisas, às vezes não parecem ser nada, né? Só um Day After na transição. Mas começa a refletir sobre isso que você vai perceber que a transição vai ser uma mudança de dentro pra fora, de fora pra dentro, enfim. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, qual foi a dica que mais te ajudou e como tá sendo também a fase da transição. Vão compartilhando dicas aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!